Olá, bom dia! Hoje eu vou falar com vocês sobre o assunto que eu prometi falar no vídeo passado quando eu falei sobre a vida de Newton. Hoje eu vou falar com vocês sobre aquela frase de Newton que ficou famosa como sendo dele, né? E que eu prometi que eu ia fazer um vídeo explicando a origem daquela frase. E vocês vão ver que ela vem de longos tempos, tá? Ela se perde no tempo com a origem. Mas o Newton utilizava tanto ela que foi consagrada a ele como sendo o autor da dita frase, né? Do texto dele. É aquela famosa frase de que nós temos que subir nos ombros dos gigantes do passado, aquela coisa. Então vamos descobrir como é que foi, da onde vem esse texto, né? Da onde vem esses dizeres, da onde vem esse coteixo nessa citação. Querem saber como é que foi? Vem comigo! Cedálion era um servo do deus grego Hephaestus. Quando Órion foi cegado pelo rei Oenepion de Kios por ter atacado sua filha Merope, ele foi para Lêminos onde ele recebeu Cedálion do deus Hephaestus para ser seu guia. Carregando Cedálion em seus ombros, o jovem Cedálion guiou Órion e o levou a Hélios que restaurou sua visão. Vocês lembram do vídeo que fiz sobre essa história que conta a lenda da constelação do Cão Maior? Vou deixar o card aqui em cima para vocês. Confiram, é uma triste história, mas uma lenda muito bonita. Bernardo de Chartres, filósofo e teólogo medieval, foi o primeiro mestre da escola de Chartres e assumiu o cargo de chanceler de Chartres de 1119 a 1124. Segundo o testemunho de João de Salisbury, Bernardo foi um notável professor, valorizando a filosofia clássica e estreitamente ligado em suas teses e ensinamentos à autoridade, em latim, auctoritas, termo usado na filosofia e teologia medievais para designar a palavra dos pensadores antigos e das sagradas estruturas. A frase, somos comparáveis a anões encavalitados sobre os ombros de gigantes, os antigos, vemos portanto mais coisas do que eles viram e vemos mais longe do que eles. Qual a razão disso? Não é nem a acuidade do nosso olhar, nem a superioridade da nossa altura, mas porque somos transportados e elevados pela estatura dos gigantes. Essa frase é atribuída a ele, Bernardo de Chartres. Porém, toda a obra de Bernardo de Chartres está perdida. Para apreender a sua importância, bem como algumas de suas ideias principais, o maior testemunho que atualmente se possui é de João de Salisbury, um dos maiores representantes da escola de Chartres e cultor dos ensinamentos de Bernardo. Em 25 de outubro de 1180, falecia o escritor, diplomático e eclesiástico britânico João de Salisbury, que teria sido a primeira pessoa na história a citar a expressão no ombro dos gigantes. A expressão no ombro dos gigantes, ou sobre os ombros dos gigantes, uma das mais conhecidas em toda a história da ciência, é normalmente atribuída erroneamente a Sir Isaac Newton, que, em uma carta remetida em 15 de fevereiro de 1676, a Robert Hooke, escreveu Se enxergo mais longe, é por ter estado nos ombros dos gigantes. Sem dúvida, a origem da famosa citação é muito mais antiga. O próprio Juan de Salisbury, em sua obra Metalogicum, de 1859, a atribuiu a seu professor e filósofo erudito do século XII, Bernard de Chartres. A minha humilde opinião, pessoal aqui agora, é que, não importa a origem da citação, mas não devemos tirar nunca de Newton o mérito de ter feito essa expressão fantástica chegar até nós. O que ele quis dizer com isso é que, antes de tentarmos refutar ou modificar uma ideia, temos que ler, pesquisar sobre os escritos dos autores dessas ideias que queremos refutar. Se não fizermos isso, não teremos base suficiente para tal. Devemos muito a ser Isaac Newton, que se não fosse ele, nunca teríamos conhecido essa tão famosa citação. Na descrição do vídeo estão todas as fontes, caso vocês queiram saber mais sobre o assunto. Mais uma vez, obrigado, grande Marcelo Rio, do canal Hoje no Mundo Militar, pelas valiosas informações da pesquisa. O link dele, do canal dele, está aqui também na descrição do vídeo. Bom, espero que tenham gostado. Deixem o seu like, inscrevam-se, compartilhem. Muito obrigado por chegarem até aqui e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho